E aí, gente linda desse YouTube! Hoje eu vim mostrar pra vocês o mais novo lançamento de Rika, que são os skincares de bastão. Gente, eu espero que vocês amem tanto quanto eu e que eu consiga passar a empolgação que eu tô através desse vídeo, porque eu amei! Eles me mandaram os novos bastões aqui nessa necessaire muito linda, inclusive. Gente, pra vocês entenderem, skincare em bastão é a última tendência, isso tá muito, muito forte lá fora. E Rika trouxe exclusivamente aqui pro Brasil, que é Rika, né, meu povo? Rika antenadíssima! Vamos começar! Eu vou explicar um por um pra vocês, mas quero adiantar que o esfoliante, o bastão esfoliante e o bastão pra área dos olhos já tinha, tá? Então, esse daqui, a Rika já tinha. E temos agora mais quatro lançamentos. Esses daqui que eu vou falar também são novidades. Começando com o bastão esfoliante. Nada mais é que um bastão esfoliante. Ele tem casca de arroz na composição, então ele vai retirar as células mortas e é um esfoliante, gente. Usar no máximo duas vezes por semana. A casca de arroz, que é o que esfolia aqui, ela é bem, bem pequenininha, perfeita pra esfoliar a área do rosto. E eu amo fazer uma esfoliação. Gosto principalmente de passar na área do nariz e do queixo. Vocês estão vendo eu aplicando? Parece que, por ser bastão, ele vai ser duro de sair. Mas, gente, foi o que me impressionou. A textura desse produto. O que a Rika fez aqui é mágica. Por isso que o nome é Magic Stick. Porque, apesar dele ser em bastão, ele é ultra, mega macio. Então, ele deposita muito na sua pele. E eu amei o esfoliante. Você tá vendo aí, ó. Você passa, depois você vai passando com o dedo pra esfoliar e enxágua. Usa no máximo duas vezes por semana. Gente, esse daqui também vai ajudar a reduzir a oleosidade e as impurezas da pele. Porque você tá tirando ali as células mortas. E ele deixa a pele muito macia. O outro produto que também já tinha é o bastão pra área dos olhos. Ele é um pouquinho menor que os outros bastões. E, ó, rende até 150 usos. Você usando duas vezes por dia. O cheirinho... Ai, um cheirinho meio azulento. Assim, um cheiro de mar. Uma coisa gostosa. Não sei explicar. Ele tem aloe vera. E ele dá resultados visíveis a partir de 28 dias. Vocês estão vendo aí que eu tô com uma mega olheira. Vou explicar pra vocês. Não que eu deva explicar, mas eu sempre falo, né, gente. Eu tenho olheira crônica de vida mesmo. Mas eu tô sem dormir nesses últimos dias. Então, ela tá meio pior. Então, é isso. Eu tô com bastante olheira. Isso aqui veio pra ajudar. E aí, gente, você passa na área dos olhos. Ele vai hidratar. Ajudar a reduzir essa aparência de cansaço dos olhos. E também, você sente um geladinho. Nossa, eu amei. Parece que ele aumenta a circulação sanguínea. Eu não sei explicar, mas é uma sensação muito boa. Eu tenho os olhos muito sensíveis, assim, né. Nasci com um belo par de olheiras. E olhos mega sensíveis. Que deixam minha olheira até um pouco pior. Então, dependendo do produto. Eu fico com... Meu olho lacrimeja muito. Então, eu fico com o olho muito inchado. É aquela coisa. Ele fica avermelhado. Minha olheira piora. Então, esse produto aqui, ele é muito seguro. E eu não senti que ele piorou. Ou me deixou com alergia. Alguma coisa do tipo. Por conta da minha sensibilidade. Ele dá aquele ardidinho gostoso. Mas é aquilo que eu falei. Aquela sensação dele tá meio que circulando, sabe. Ai, eu amei demais, demais, demais. E agora, vamos pras novidades, gente. Ai, sério. Vocês vão amar. Vocês vão amar. Vamos começar falando dos bastões de argila. A gente sabe que a argila pra pele é maravilhosa, né. Ela tem ação antioxidante, purificante. E eles lançaram a argila vermelha e a argila verde. Pra você que tem a pele acneica e oleosa, a argila verde é mara. Porque ela vai ajudar a segurar e controlar essa oleosidade. E também vai ser anti-inflamatória. Pras espinhas. Vocês estão vendo aí que eu apliquei ela bem na região que eu tenho mais espinhas, né. Na verdade, isso daqui que eu não quero ir embora, né, meu povo. Apliquei na bochecha e na testa também. Ele vai reduzir um pouco os efeitos de estresse na pele. Tem extrato de patchouli e efeito CBD-like. Isso significa que parece o efeito de canabidiol. Não significa que tem canabidiol aqui. A textura, vocês veem? Gente, é mega maleável. É loucura. Você passa na pele, você sente derreter. Entrega muito. Eu fiquei impactada. Quando eu vi um lançamento em bastão, por não conhecer muito, né. Agora, depois de ter estudado e pesquisado, que eu vi que é muito famoso lá fora. Eu não tava dando muita bola. Falei, ah, isso daqui é marketing, não é possível. Bastão, ele vai ser super duro de aplicar no rosto. E assim, rica, pelo amor de Deus. Vocês entregaram demais. E passei argila vermelha nas outras áreas do rosto. Inclusive, só uma dica pra vocês. A gente não precisa passar argila, uma única argila no rosto inteiro. Porque cada área do nosso rosto, às vezes, tem uma necessidade diferente. Tipo, eu não tenho acne aqui, nem aqui. Então, onde eu não tinha acne, eu passei argila vermelha. Ela tem extratos botânicos, ação pro-aging. Protege o colágeno da pele. Então, ela é mara, gente. Ela vai ajudar a deixar a pele bem macia. E também, super, super maleável. Todos os produtos têm um cheirinho suave. Muito refrescante. Que eu achei que a rica também arrasou demais isso aqui. Ai, o cheiro natureza, sabe? Assim, gente, é inexplicável. Eu não sei qual das duas ainda é a minha favorita. Mas é bem difícil de escolher uma. Porque, realmente, eles entregaram demais. Olha como que fica quando você usa. Pra vocês verem, ó. É muito maleável, gente. Só que é muito prático pra você levar na bolsa, numa viagem. E não ficar sem a sua skincare. Vamos confessar, gente. Vamos confessar que, muitas vezes, a gente tem preguiça de fazer skincare. Você só vem com o bastão, passa no rosto. E é isso. É muito prático. Dá até vontade de usar. A argila vermelha também é ideal pra quem tem pele sensível. E pra pele madura, por conta da ação pro-age. Ele vai dar aquela... É, aquela revigorada na pele. Bastão efeito lifting facial. Esse daqui, gente, ele dá um efeito instantâneo sensorial. Ele é muito gostoso. Muito cheirosinho. Meu Deus, que cheiros maravilhosos. Cada um tem um cheiro, tá, gente? Vocês não estão entendendo isso aqui. Muito suave, muito gostoso. E o legal é que você pode usar ele na sua skincare diária, claro. E antes da maquiagem. Pra deixar aquele efeito lifting da pele. Aquele efeito tensor, sabe? Ó, ele é firmador e preenchedor com a ação instantânea. Ele vai proteger a barreira da pele. Mantém a hidratação. E também vai auxiliar na renovação celular. Além de tudo, ele estimula a produção de colágeno. Que é tudo que a gente precisa, né? Porque aos 20 anos... A partir dos 25 anos, a produção vai sopar baixo. Ele tem colágeno vegetal e ácido hialurônico na composição. Eu amei. Fico na dúvida se esse é um dos meus preferidos, gente. Porque, na real, eu gostei de todos. Todos. Cada um tem um sensorial diferente. E esse daqui, que é o apaga poros. Maravilhoso pra gente usar antes da maquiagem. Ou até dar uma disfarçada nos poros mesmo, sem maquiagem. É questão aqui que ele vai apagar os poros. Então, ele tem aquele efeito de dar aquele blur, sabe? Então, ele vai suavizar a textura da nossa pele instantaneamente. Vai controlar os poros dilatados e a textura irregular da pele. Ele é um tratamento diário pra poros e marquinhos, gente. E a mesma coisa. Ele tem um efeito potencializado com o uso diário. E o cheiro. Que delícia, gente! A textura é muito gostosa. E tem um sensorial mega geladinho. Ele nem tava na geladeira. E parece que tava na geladeira. Você passa assim... Gente, gelado, gelado. Como que é possível um negócio desse? Olha que tá calor. Deve estar uns 30 graus. Todos eles têm um sensorial bem refrescante, geladinho. Sério. Eu queria muito passar a textura sensorial, o cheiro pra vocês na pele. Eu amei esses bastões. Todos eles são muito práticos. Eu gostei justamente porque me surpreendeu na questão da textura, da aplicação. Eu achei muito fácil. Eu vou deixar pra vocês o meu cupom de desconto pra quem quiser comprar o bastão no site oficial da Rica. O link vai tá aqui na descrição. Sério, gente. Se fosse pra eu falar... Gabi, me indica, sei lá, o top 3 que você amou. Eu amei todos, de verdade. Não tem nenhum que eu não tenha gostado, mas o que eu achei muito, muito prático e bom... O esfoliante. Vocês já sabem, né? Ai, não dá. É difícil, gente. Pode ser top 5? O pra área dos olhos. Isso daqui não vai dar o efeito no dia, tá, gente? Tem que ter um efeito, um uso constante. Pra área dos olhos eu achei muito legal, muito bom pra hidratar antes da maquiagem. As duas argilas. É porque, assim, cada um tem o seu. Por quê? Entendeu? Confesso que é muito difícil escolher. E é isso, meu povo. É isso. Aproveitem, porque, Rica, a senhora está de parabéns com esse lançamento. Porque eu amei. É isso, meu povo. Um beijo e até mais. Tchau!